E aí E aí E aí Mas não é sempre também que rola o milagre né Na árvore Aham Mas depois eu tento na árvore Mas pega o bônus E vê no que dá Antes de finalizar Gosta Gosta Crazy Coin Eu não gosto desses aí não Pra dizer Essa DJ aqui quando vem Vem pra forrar? Eu gosto dessa aqui sabia? Ah O festival é Maluquice Só que o ruim dele é que você tem que tentar algumas vezes né Tem que ficar tentando algumas vezes Você viu lá que eu peguei Eu postei hoje Eu peguei 500x nele 1000x na realidade Peguei 500 Aí veio uma pazinha Multiplicou Caralho Coisa de louco Mas tipo assim Tem que tentar Eu tentei bastante Correi nessa que eu tô aí no fixado E essa aqui E essa aqui? É tanto bambu que já dá pra abrir uma loja de... Verdade Daqui a pouco Eu vou comprar uma fantasia de... De panda Vocês vão ver Me aguardem Vai naquela mascarada? Mascarada? Qual? E aí Rodrigo? Faz uma hora já meu parceiro Eu acho que aqui pode dar bom Eu acho que aqui agora pode dar bom 1000x é Barm Festival B-A-R-N Festival Quase deu bom aqui Quase deu bom aqui Com teminha? Com é amigo? Não que vai dar bom Não que vai dar bom Você não manja da DJ DJ já deu bom Falta só um pouquinho Só um chapo do mel ali ó Aí ó Fala da DJ pô Tem que confiar Já dizia o meu vô Se não tiver culhão Não mete a cara Você falou que eu vim na DJ Eu vim Saí pra jogar com o cincão Mas cincão não é nada É troco do pão Não é meu mesmo? Não é mesmo? E aí Renata? Não a DJ é assim ó Ela tem que ficar conectando E pegando os bagulho ó Se conectar aqui E pegar aqui... Ah não pegou Eu acho que eu tomei bambu Tomei nada pô Fã Nossa eu achei que tinha dado bambu Não é mesmo meu filhinho? Dá o empolvo lá Ai empolvo Ai também não precisa me enragar seu corpo Comecei com quanto aqui sua banca? Sua banca tava com quanto? Novecentão Novecentão Novecento e setenta no máximo Fala dela quanto tem ali Aqui é Skyzinho Mil Grau Aqui é Skyzinho Mil Grau